Bom, eu acho que na minha parte, no meu treinamento, acaba mudando sim um pouco. É uma onda muito longa, é uma onda que exige muito da gente. O tempo todo não é aquela onda igual o Mark, você faz uma ou duas manobras e depois você tem que esperar a onda reformar de novo. Aqui não, aqui ela é perfeita o tempo inteiro, então ela exige muito. Em todas as sessões você tem que estar manobrando, tem que estar mostrando o seu melhor. Então, chega no final da onda, a gente já está praticamente sem perna e é difícil. Mas eu acho que o treinamento é uma grande parte no resultado desse campeonato aqui sim. Então, antes daqui a gente estava no Japão, mas enquanto eu estava lá, eu estava fazendo exercícios para a perna, porque a perna é muito exigida nesse tipo de onda. Como o Felipe falou, você não para de manobrar. Desde que você subiu na prancha até o final da onda, toda hora você está em ação. Então, a perna tem que estar em dia. E outra, não é que você está surfando a onda, curtindo a onda. Toda hora está esforçando as pernas. É manobra radical, é aéreo, é tubo e são 40 segundos de onda. Então, é 40 segundos você fica agachando, levantando e fica nesse movimento. Então, tem que estar com a preparação em dia e conseguir manter. A gente foi para o Japão agora, para o campeonato teste das Olimpíadas, que foi super legal, até o Brasil foi campeão nessa competição. E foi uma semana puxada, foi de muitas baterias. Então, isso foi legal que a gente se manteve surfando e fazendo nossos exercícios do dia a dia. Então, estamos bem para esse campeonato. Eu acho que fora d'água a gente é amigo. Não tem nem o que falar. A gente sempre anda junto, surfa junto. O legal é deixar claro isso, né? Porque fora d'água é uma coisa. A partir do momento que tocou a buzina, aí a gente não interessa quem que é. Mas, acabou, a gente não tem como... Exato, na água todo mundo está competindo no objetivo de ser o melhor, de ganhar o campeonato. Então, a gente joga dentro da regra e quem ganhar vai vencer, independente da amizade. Eu não vou liberar porque ele é o meu melhor amigo ou podia ser o meu irmão. Eu jamais vou fazer isso. E eles também pensam assim. E é por isso que a gente chegou no nível que está hoje. Um foi puxando o outro. E hoje eu acho que o surf brasileiro... Acho não, tenho certeza que vive no... O Renan, né? Que fez parte disso também lá atrás. Pode falar isso. Mas hoje o momento que o surf brasileiro está vivendo, eu crescendo, assistindo, participando disso, eu nunca esperava que a gente ia chegar no nível que está hoje. Então, só tenho que agradecer a amizade deles e que continue assim. É tipo uma fila. Não, tem os horários. Você chega aqui, aí tem uma lousa assim com os nomes de todo mundo e os horários. Tipo, ontem, a minha onda foi 1h16 da tarde. Aí eu cheguei aqui 1h, 15 minutinhos para se arrumar, 1h16 eu estava na água. Então, é engraçado assim você parar para pensar. Não, e é muito louco porque eu já sei que daqui 3 dias eu estou voltando para casa. Sabe? Tipo, a gente está acostumado com isso. Aí, normalmente, a gente tem uma janela de 12 dias e a gente não sabe quando vai acontecer o campeonato. Então, isso aqui é certo. Bom, eu tenho uma mesma prancha do ano passado, o mesmo modelo, as mesmas medidas iguais. Mas aí eu também estou testando umas outras pranchas novas. para ver o que realmente está funcionando melhor ou se continua com a mágica do ano passado. As minhas são as mesmas. Mesma coisa. O time que está ganhando não mexe, né? Bom, bom. Aí, tchau, bom.